Olá, senhores pais, alunos, essa semana iniciamos as avaliações mensais. É uma nova experiência, uma nova proposta e a gente precisa da compreensão de todos. Então, vejam só, lá no Google Classroom, na aba onde tem avaliações mensais, o aluno vai acessar e vai começar a responder dentro do horário previsto, certo? Posso ser que aconteça algum problema? Aconteceu algum problema, aí entre em contato comigo que a gente resolve com o professor. Mas a prova só vai ser disponibilizada naquele horário e no dia específico, de acordo com o cronograma que foi enviado para vocês. Um outro ponto, alguns alunos podem achar diferente. Exemplo, a prova já começar com a questão 5, com a questão 4. É porque nós utilizamos a sistemática do anticola. O que é isso? Quando o professor faz a prova, ele embaralha as questões e as alternativas para que os alunos possam fazer uma prova mais tranquila, sem haver comunicação, diante do momento que nós estamos vivendo relacionado à questão tecnológica. Então, o aluno precisa ter a concentração e fazer a prova individual. Da mesma forma que possivelmente, pode ser, se o aluno sai da aba, a prova volta para o início, porque também é uma sistemática do anticola. Então, a gente perde a compreensão de vocês, mas são estratégias que nós utilizamos para tentar facilitar e criar um perfil mais de idoneidade em relação à aplicação dessas avaliações. Um outro ponto que a gente precisa também conversar e esclarecer é durante esse período das avaliações mensais, nós não teremos aula pelo MIT. O horário das aulas do MIT serão disponíveis para as avaliações. Porém, durante as manhãs, nós estaremos disponibilizando algumas aulas através da Alternativa Play, para que o aluno possa assistir e dar continuidade nos seus estudos. Então, era essa informação. Nós agradecemos demais a vocês pais pelo apoio e a vocês alunos pela compreensão e colocamos aqui para vocês o seguinte, qualquer coisa que aconteça, estaremos sempre à disposição para atender e tentar resolver de forma imediata qualquer falha. Porque mesmo buscando uma excelência, mesmo buscando um padrão de qualidade, nós sabemos que lidar com recurso tecnológico não é fácil. E também para dizer a vocês que estamos muito, muito felizes, não é? Por quê? Porque conseguimos mais uma vez o primeiro lugar em NEM Arapiraca. Hoje nós somos a melhor escola de Arapiraca, ou melhor dizer, continuamos a melhor escola de Arapiraca. Somos a terceira melhor escola em NEM em desempenho acadêmico do Estado e somos a primeira colocada em Alagoas na nota de redação do NEM. Então, para a gente está sendo uma satisfação enorme esse resultado. E aproveito esse momento também para parabenizar vocês pais por acreditarem no nosso trabalho, vocês alunos por investirem e acreditarem que nós podemos oferecer o melhor ensino para vocês e também os nossos ex-alunos que nos deram esse feito e esse prêmio e essa vitória tão importante e tão especial. Então, nós da Escola Alternativa estamos realizados com tudo isso e agradecemos a você por acreditar no nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.